Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included no último patch antes do lançamento, falta um dia para o lançamento oficial da DLC, o nome do patch é Blastoff, é um patch mesmo, não é uma atualização, mudou algumas mecânicas do jogo, algumas mudanças até interessantes, por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para dar uma pincelada aqui, só mostrar para vocês que algumas coisas são mecânicas importantes do jogo, então para início aqui do jogo aqui, se começarmos um novo jogo aqui e na parte já de seleção, e na parte de seleção dos asteroides, a gente já tem uma visualização muito mais agradável aqui dos asteroides e dos asteroides que fazem parte do cluster, então você tem aqui do lado esquerdo os que estão e do lado direito aqui você tem mais informações a respeito do asteroide, então uma mudança importante visual ficou bem bacana, você bate o olho e você já sabe o que esperar, fora isso aqui na parte da configuração, você pode configurar a radiação aqui para uma radiação muito mais simples, para uma radiação simples, para uma radiação normal, para uma radiação difícil e para uma radiação muito difícil, então aqui os duplicantes vão ficar doentes muito mais fácil, é aquela coisa toda que a radiação faz, então você ganhou mais uma configuração de radiação aí no jogo. Um novo chapéu foi adicionado, agora fora o perito em exotrages, agora você tem o treinamento em exotrages, que é o chapéuzinho aqui, é o mesmo do anterior, mas só que agora vermelho, é uma mudança mais estética aí do que realmente mecânica, agora eles podem utilizar o chapéuzinho vermelho para identificar que eles já estão com um nível mais avançado aí de habilidade. A Lara está colocando ali o chapéuzinho, já devia ter colocado, olha lá o chapéuzinho, é este aí agora. E aí, quem é que lembra da torre de painel solar, aquela energia gostosa, infinita, né, que você faz aquela barra gigante de painéis solares e ganha energia infinita para sempre no jogo? Pois é, acabou. Agora o painel solar, quando ele está pousado, né, quando o foguete estiver pousado, os seus painéis solares agora, eles vão decaindo a iluminação, tá? Então, eu não sei qual é o rate, tá? Mas vai caindo aí, aparentemente, de 2.000 em 2.000, alguma coisa assim. É, acho que é 2.000 mesmo, exatamente 2.000, é isso mesmo. Vai caindo de 2.000 em 2.000 entre um painel e outro, ó. Esse aqui, por exemplo, já está praticamente, é 2.000 e alguma coisa, ó. Esse aqui está 2.000 e pouco e aqui já não tem mais nada, então, ó, é 2.000 e alguma coisa, vai caindo entre um painel e outro. Então, o máximo que você consegue é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 painéis, tá? É o máximo que você vai conseguir, pelo menos aqui no primeiro, é porque esse cai de 2.000 em 2.000, então, 10 painéis, seria 20.000 lux, né? Então, provavelmente, ele vai passar daqui sim, provavelmente. Então, 10 painéis vai ser o máximo que você vai conseguir aí no primeiro asteroide, só que já esses aqui de baixo aqui já não vai fazer muita diferença, né? Então, está dada aí a dica, acabou a mamata da torre de painel solar, mas a de bateria continua, né? A de bateria não acabou, não. Então, temos mudança no módulo cartográfico, tá? Agora, o módulo cartográfico, ele consegue visualizar todas as... Todos os hacks, né? Que estão em volta do foguete, tá? Então, ele tem visualização de todos os hacks que estão em volta do foguete. Se já for um local, por exemplo, uma interrogação, um planeta, então ele já consegue visualizar. Tá? Fora isso, o foguete, ele está com 3 de distância ainda no alcance da visão. Está vendo? O foguete continuou com 3 de distância no alcance da visão. Mas agora, o fato de você passar com o foguete por dentro de locais que não foram explorados ainda, por exemplo, aqui, tá? Te dá visualização, pelo menos, da área em volta. Você não precisa mais se enfiar com o foguete e com o telescópio dentro do foguete, né? Você ainda pode levar o telescópio dentro do foguete, tá? Ainda funciona. Você ainda pode visualizar até 3 de distância. Sim, ainda funciona, tá? Mas pelo menos o módulo cartográfico agora ficou mais eficiente, se é que podemos dizer assim. Agora, o teleportador e o receptor de suprimentos, eles podem ser priorizados, tá? Agora, tem ali a aba de priorização deles. Bom, depois também de muito tempo, agora nós também podemos priorizar as tarefas de demolição, tá? Pode ser priorizada, mas é claro, o duplicante precisa ter o traço lá, né? De demolição. Também pode ser agora priorizar a tarefa de esvaziamento, tá? Também dá pra priorizar a tarefinha aqui de esvaziamento até que enfim, né? E poder... Olha lá, já foi esvaziar lá. E também podemos priorizar agora até que enfim, né? A tarefa de atacar. Que até hoje não era possível priorizar a tarefa de ataque, né? Normalmente ela é a primeira a ser feita, mas às vezes a gente queria muito que fosse feita, mas os duplicantes estavam fazendo outra coisa e não priorizavam o ataque, tá? Agora você pode colocar sub-10 também, essas três modalidades, né? Demolição, esvaziamento e ataque. Outra coisa que ganhou também prioridade pra poder colocar com prioridade, né? Vestir os trajes, tá? Então agora você pode designar ali uma sub-10 ali de vestimenta de trajes. Não precisa mais ficar esperando o duplicante. Normalmente era uma tarefa de prioridade altíssima, né? Vestir os trajes, mas agora não precisa mais, tá? Agora é só alegria. Por que esse aqui não tá indo pegar? Era o Josué mesmo? É. Vestiu ali, ó. Beleza. Sub-10. Tá, então agora pra vestir trajes você também pode colocar sub-10 aí. Até que enfim, né? Essas coisas eram coisas que já eram pra ter no jogo há muito tempo, mas só agora entraram. Bom, agora enfim aí, né? Depois de tanto tempo que a skill de pilotagem foi colocada no jogo, agora de fato a skill de pilotagem afeta a velocidade do foguete, tá? A fórmula foi mudada, tá? Não é mais 200% quando você atingia lá o piloto lá nível 2, tá? A fórmula foi mudada agora pra 2,5% por ponto, né? Então, por exemplo, aqui o Hugo, ele tem 8 de pilotagem e tem mais 20% de velocidade com o foguete, né? Então se fosse 4 pontos seria 10%, né? E assim por diante. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui com menos pilotagem, ó. Pilotagem 2, ó. 2,5%, 2 pontos, mais 5% da velocidade do foguete, né? Então ter um duplicante aí com pilotagem muito alta, aparentemente aí vai fazer uma baita diferença na exploração. E não sei, não fiz os testes, tá? Mas aparentemente esse ganho de velocidade do foguete é constante, tá? Não é mais só quando o duplicante senta pra pilotar. Vamos lá, mudanças importantes aí na parte da... Na parte espacial, né? Na parte de logística espacial, né? Até que enfim, agora, né? É possível alimentar o abridor de pacotes com o autocoletor. Durante a minha última série aí eu esbarrei nesse pequeno detalhe aí, né? Porque eu achei que depois da atualização de automatizar isso aqui, né? Tirar o duplicante desse processo aqui, eles iriam colocar essa funcionalidade, mas não. Colocaram só agora, tá? Então agora o autocoletor... Deixa eu tirar aqui, senão ele não entrega lá. Aí. Agora o autocoletor, ele entrega os pacotes aqui. Deixa eu colocar aqui. Assim. Olha lá, agora ele entrega os pacotes interplanetários, ó. Tá? Então agora é uma função que o autocoletor também pode fazer. Então isso aqui é até um setup que é utilizável aí daqui pra frente, né? Dois abridor de pacote. Coloca um farol de alvo no centro. Coloca o autocoletor em cima e esquece. Né? Só deixa desempacotando aí. A única coisa que eu acho que seria interessante, que eles talvez não pensaram nisso, foi no fato de que poderia ter uma entrada logística, né? Ele só tem a saída logística, mas poderia ter uma entrada logística pra colocar o pacote lá pra dentro, né? Não sei porquê. Não faz sentido não ter. Né? Mas ok. É... Fora isso, né? Fora agora você poder automatizar o abridor de pacotes, teve também alteração no lançador interplanetário. Deixa eu tirar esse cara daqui. Olha aí. Agora o lançador interplanetário, ele tem um custo fixo de rádio raios. De rádio raios. Tá? Custo fixo. Então ele gasta agora 10 rádio raios por cada quadrado... Quadrado não, né? Cada hex, né? Cada hex fora do mapa aqui, ele gasta 10. Então pra jogar os itens daqui de Agusa pra cá, pra flipalhão, né? Ele vai gastar 40 rádio raios. 10, 20, 30 e 40 pra pousar lá. Então simplificou aí a maneira como os rádio raios são gastos aí pra lançar entre um planeta e outro. Agora você sabe exatamente quanto você vai gastar por pacote aí pra ser lançado. Ele ainda tá mostrando ali, né? Ele mostra aqui pra você aqui. Eu tenho atualmente ali 98 rádio raios e pra fazer o próximo pacote de 200 kg ser arremessado pra lá, eu preciso de 40 rádio raios. Então eu consigo arremessar ainda mais dois pacotes de 200 kg nessa configuração que eu tenho aqui. Então facilitou aí. E essas mudanças aqui vão alterar muito a maneira como vinha jogando aí com a parte de interplanetária, né? De logística interplanetária. Gostei dessas mudanças aqui. Ficou bem interessante. Só acho que poderia ter colocado uma entrada logística pra trilhos, né? No abridor de pacotes. Mas tá bom, só pelo fato de agora o autocoletor poder colocar o pacote dentro do abridor de pacote, pra mim já é uma baita mudança já na parte da logística interplanetária. Bom, o que eu tinha pra comentar com vocês a respeito da atualização, das coisas que eu... Tá, isso aqui são coisas que eu achei importante, né? Comentar com vocês aí pra próxima atualização. Tá, pode ser que alguma outra pessoa aí comente alguma outra coisa. Mas teve várias alterações, teve vários fixes, né? Várias coisas diferentes, mas eu preferi pegar esses pontos aqui que eu citei nesse vídeo aqui. Né? É... A minha opinião. Né? A respeito da DLC. E até o momento, né? Do tempo que demorou e tal. Gente, é o seguinte. A Clay, ela é uma empresa. Né? Ela precisa manter o jogo vivo pra que as pessoas continuem comprando seu jogo ou não parem de jogar. Né? E esse método de atualização do jogo aí de 3 em 3 semanas se tornou lucrativo pra Cré. Ela consegue manter as pessoas jogando seu jogo, os produtores de conteúdo produzindo conteúdo. Sempre tem novidade no jogo, mas às vezes fica picado demais, né? E se incomoda um pouco. Né? Teve atualizações aí que praticamente não rolou quase nada. Né? Não rolou quase nada além de fixes, né? Do jogo. Mas... Tá pra sair a atualização. Tá? Eu aposto todas as minhas fichas. Tá? Aposto todas... Tô apostando aqui agora, hein? Depois vocês me cobrem. Aposto todas as minhas fichas que até o meio do ano que vem a Clay anuncia outra DLC pro Oxygen Not Included. Tô apostando minhas fichas aqui, hein? Tá gravado. Beleza? Finalizar esse episódio... Ah, inclusive, deixa eu só fazer um pequeno... Um pequeno adendo aí. Depois eu coloco as fotos aqui pra vocês na edição. Mas no vídeo do lançamento da DLC, né? Teve algumas cabeças de bicho ali que apareceram ali, né? Que eu acho que pode ser algo que vem aí já no lançamento do jogo agora da DLC. Talvez novidades, né? Não sei. Tô chutando aqui, tá? Ou coisas que possam vir a entrar no jogo, tá? Eu devo estar passando as fotos aí pra vocês agora. Vocês devem estar vendo. Mas eu acredito que até o meio do ano que vem a Clay anuncia a próxima DLC. E talvez essas cabecinhas aí tenham alguma coisa a ver com o próximo patch. Ou já agora com o lançamento da DLC. Não sei. Tá? Tô aqui só divagando aqui. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Já vai ser já o primeiro vídeo da série. Ok? Tutorial jogado. Ainda não tenho ainda como prever pra vocês se eu vou fazer ou não. Preciso ver como é que vai sair essa atualização. Né? Porque eu tava esperando ser lançada a DLC pra poder fazer um tutorial, né? Não adianta nada fazer tutorial e o jogo ser atualizado a cada três semanas. Mas a gente vai ver como é que vai acontecer essas atualizações aí daqui pra frente. Tá? E aí vai sair o tutorial jogado da DLC. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê aí numa próxima atualização ou numa próxima série. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. Tá postado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.